Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do nubank que no dia de hoje lança aí mais um cartão de crédito para seus clientes Bom pessoal você ficou curioso para saber que diabos de mais um cartão de crédito é esse que O cartão de nubank lança aí para seus clientes bom na verdade esse mais um cartão de crédito Que ele lança aí para seus clientes é para os clientes da conta PJ isso mesmo se você é um Cliente PJ da conta do nubank fique sabendo que a partir de hoje ele passa a disponibilizar cerca De 50 mil cartões de crédito para clientes da conta PJ isso mesmo nesse primeiro momento o cartão de De crédito para os clientes PJ da conta do nubank não está disponível para todos os clientes apenas Nesse primeiro início 50 mil clientes poderão ter crédito nesse cartão de crédito PJ da conta do nubank Para os demais que ficarem interessados poderá participar de uma lista de espera para poder aguardar E aí a sua chamada e poder passar por uma análise de crédito a única ressalva é que para esses restantes Que vai entrar aí numa lista de espera tem que ter um número de CNPJ ativo e válido para assim você poder Estar participando dessa possível chamada aí para você também vim a ter esse cartão de crédito PJ do nubank e aí O que pessoal que você achou a respeito do nubank está aí liberando mais 50 mil cartões de crédito e Agora a bola da vez é a conta PJ deles que passa a ter a função crédito assim como já é disponível no banco Inter e por aí vai durante tantos outros cartões de crédito de tantos bancos digitais e físicos que já são Com crédito agora a conta PJ do nubank também passa a ser crédito deixe aqui abaixo no campo dos comentários O que você acha a respeito dessa novidade que no dia de hoje o nubank libera aí para seus clientes e se você Não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para O YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou